Fala, galera! Meu nome é Diogo Barbosa e no programa CLT Não de hoje, eu conversei com a querida Gabi Aguiar. Ela era vendedora de loja e hoje possui um salão de beleza próprio. O papo tá incrível, imperdível. Mas antes, eu tenho que fazer aquele pedido pra você pra se inscrever aqui no canal, clicar no sininho pra acompanhar sempre que sair vídeo novo e também clicar naquele botãozinho de gostei, tá bom? Bora pro papo! Fala, Gabi! Prazer estar te recebendo aqui. Eu já te apresentei, mas se apresenta pra nossa audiência, que é melhor você falando de você, né? Sim! Oi, tudo bem? Então, eu sou a Gabi, eu vou fazer 28 anos agora. Eu tô aqui porque eu sou cabeleireira, né? Eu tenho meu próprio negócio. Eu gosto muito disso, gosto muito da área da beleza e de empreender. Tenho algumas outras aptidões também, mas enfim, eu sou meio que uma caixinha de surpresa. Assim, cada hora aparece um negócio sobre mim, uma coisa que eu curto mais, cada hora eu tô fazendo um negócio. Sou uma pessoa, assim, muito dinâmica. Mas como que você caiu nessa área da beleza? Quando você despertou esse interesse pra você? Então, foi uma coisa meio aleatória, na verdade, né? Porque eu meio que caí de paraquedas nisso aqui. Eu trabalhava em loja, eu sempre fui vendedora de loja, assim, desde quando eu tinha 16 anos. Eu sempre gostei de vender. E esse trabalho, assim, caiu no meu colo também e eu pensei ser o ideal pra mim. Só que passado um tempo, eu fui ficando meio agoniada, meio desiludida, não conseguia crescer muito na área. E aí, veio a ideia, minha mãe que me deu a ideia, na real, de fazer o curso da L'Oreal de cabeleireiro. Só que eu não tinha, assim, não sentia que eu tinha aptidão nenhuma, nenhuma, nenhuma. Tipo, as pessoas ficavam, nossa, amo cabelo, amo penteado, isso e aquilo. Mas eu simplesmente não era muito vaidosa com relação a esse tipo de coisa. Mas, não tava fazendo nada, conheci umas pessoas da área. Fui, assim, tipo, tirando dúvidas, perguntando. E aí, resolvi fazer o curso de maluca mesmo. Fui lá e fiz. E aí, acabou que eu gostei muito, 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 muito. E no meio desse trajeto aí do curso, eu notei, assim, essa falta de profissional especializado em cabelo cacheado no mercado. E aí, eu comecei a me lembrar que, cara, realmente, né, eu passei dificuldade com isso também. Acho que eu nunca tinha cortado meu cabelo, pintado meu cabelo, feito nada assim, de um jeito que eu tivesse achado, assim, nossa, pô, perfeito. Gostava e tal, fazia as coisas, mas eu era muito desapegada. Então, ah, tudo tava bom. Mas eu, né, novamente, eu não era muito vaidosa com esse tipo de coisa. Então, dane-se, sabe? Mas quando eu comecei a entender como as coisas funcionavam, eu comecei a entender melhor essa deficiência, né, do mercado. Essa falta de profissional apto e tal. Essa falta de compreensão mesmo, de entendimento do cabelo natural, angulado, cacheado, crespo. E aí, eu falei, vou fazer isso. Só que como fazer isso se você não tem curso? Se você não tem gente pra te ensinar disponível no mercado? Se você não tem salão especializado? Até tinha, na época, já em São Paulo, mas aqui no Rio não tinha. Nesse curso da L'Oreal, você aprendeu o quê? A cortar cabelo? Qual foi o objetivo desse curso? No curso, a gente sai, assim, apto pra fazer de tudo. A gente aprende, assim, que é o básico dos salões tradicionais, né, que é escovar o cabelo. Você aprende sobre o fio, né, sobre um pouco de tricologia, que é o estudo do fio do cabelo. Você aprende cor e mechas, você aprende corte. Só que dentro disso tudo, você não aprende, por exemplo, corte a seco, mechas sem papel, que não é a forma tradicional. Dentro dessas categorias, você aprende o tradicional, entendeu? Mas achei muito importante aprender o tradicional também, foi uma experiência muito legal. É, esse início que foi, que fez com que você tivesse vontade de se aprofundar mais e justamente despertou essa necessidade de você aprender um nicho que não tinha. Você começou a explorar esse nicho justamente porque você começou no tradicional. Senão, você, de repente, não teria nem passado pra essa outra fase, né? Isso foi o começo de tudo. Pois é. E aí, como é que faz pra... Já que não tinha nenhum curso, o que você fez? Como é que você conseguiu se aprofundar e entender melhor essa demanda reprimida do mercado? Então, eu já tava meio desilugida, né? Porque nessa época que eu tava buscando mais conhecimento nessa área em específico, eu acabei pegando uns jobs, assim, nos salões que eu me desiludi demais e pensei até em desistir nesse momento. Até que uma amiga minha, que hoje é minha auxiliar, a Bárbara, ela... Quer dizer, minha auxiliar não, né? Ela já é profissional do salão, que ela já está treinada. Você treina as pessoas também, né? Você no teu salão é um capacete. Tá, depois a gente fala e aprofunda mais isso. Mas me fala, e aí? Aí você... Se não começar, que me abalha. Começou lá, amo cabelo, adoro cortar cabelo, colorir, adoro fazer tudo. Só que, pô, como toda profissão é muito difícil e o nicho que eu achei, apesar de ser uma oportunidade, como é uma oportunidade que ninguém faz, como eu vou aprender, né? Se ninguém ensina. Como é que você fez aí pra se aprofundar e se profissionalizar nisso? Então, no meio dessa desilusão toda, a Bárbara chegou pra mim e falou assim, ó, Olha, amiga, eu corto o cabelo com um cara lá na Bárbara e eu gosto muito do corte dele e tal. Ele é especialista, cabelo cacheado, pá. Ele tá precisando de alguém pra ser colorista dele. Você não quer ir lá conversar com ele? Ele topou conversar com você. Eu, pô, amiga, tô desiludida. Acho que eu vou continuar só trabalhando sozinha aqui em casa, fazendo o básico até eu me achar. E agora eu tô traumatizada, não quero. E aí ela foi lá, ó, cutucou no coração e falou, cara, faz por mim. Aí eu falei, puta, agora eu vou ter que ir fazer. Aquela famosa chantagem moral, né? Pois é, cara, que isso? Isso é muito injusto. E aí eu resolvi ir lá, né? Falei, puta que ir. Fui de coração aberto. Quando eu cheguei lá, eu me surpreendi porque eu gostei muito do papo, gostei muito do lugar, gostei muito do cara. E aí peguei a vaga. E aí comecei a ir de frila, depois eu comecei a ir mais dias, fiquei um tempo, fiquei quase um ano lá, se eu não me engano. Acho que foi isso, quase um ano. E aí fui aprendendo as coisas com ele. Apesar de eu não fazer a parte de corte lá, ele fazia o corte e eu fazia as cores. Era assim, bem divididinho mesmo, cada um fazia um e só tinha nós dois lá na época. E então eu peguei muito mais a parte de cor, porém, observava muito, né? Como ele fazia o corte, o que ele falava. Eu participei de um workshop dele, então eu peguei lá o bizu que ele estava dando para as pessoas. E basicamente foi isso, fui pegando e no meio tempo eu não trabalhava só lá. Eu continuava atendendo na minha casa também, então eu já podia pôr em prática todas essas coisas que eu aprendia lá e que eu estava exercendo lá. Mas como é que você conseguia esses clientes que você atendia em casa? Cara, então o meu público sempre foi muito de indicação. Eu fazia o cabelo de uma amiga, falava para outra amiga, aí de repente aparecia para outra amiga, e aí mais uma amiga, e amiga da amiga, e aparente, e não sei o quê. E o meu público foi se construindo nesses últimos cinco anos, eu trabalho na área cinco anos, nesses cinco anos o público foi se construindo assim, muito mais por indicação do que outras coisas. Depois assim, foi mudando um pouco. Não só a indicação de amigo para amigo para amigo, a rede já estava muito extensa, né? Mas de repente, eu me via atendendo, tipo, setores inteiros de uma empresa quase, que todas as pessoas do setor iam juntas. Ou então, tipo, sendo indicada naquele grupo, indico ou não indico na Tijuca, que pô, dá indicação pra caramba ali, bom pra caramba aquele grupo. Foi ali que eu te conheci, justamente, minha namorada que te conheceu e me indicou pra você. Já tem um tempo, uns dois anos que me indicam lá, e lá também é, tipo, super forte essa coisa de me indicar. Então, a indicação foi a base de tudo e continua sendo o alicerce, entendeu? Mas assim, o Instagram é do amor. O marketing boca a boca é o principal ainda, continua sendo, né? Nada supera. Porque geralmente é uma pessoa que você confia, que já passou por aquele profissional, e aí indica. Então, você fala assim, você vai muito mais seguro. Pode até ser que você não goste. Mas assim, aquela primeira barreira já é rompida. E pro profissional, é ainda mais interessante. Porque hoje a gente se vê muito refém das redes sociais, né? Pra captar público. Então, assim, não que a gente não tenha que ter o trabalho lá. Mas, cara, o boca a boca é um negócio que o Instagram nunca vai poder tirar de você. Que o YouTube, que o Facebook, que todas as redes sociais, qualquer uma, nenhuma delas vai poder tirar de você, entendeu? Então, eu acredito muito no boca a boca. Além, né, de todas as plataformas que a gente tem hoje disponíveis, e que são maneiras também. O que eu vejo, você me corrija se eu estiver errado, mas o que eu vejo na sua atuação nas redes sociais, você tem uma linguagem, assim, muito próxima. Isso que eu acho muito interessante. Você fala como se estivesse falando com teus amigos mesmo. E, no final das contas, tem muitos clientes ali. Essa é uma coisa natural sua? Ou é alguma tática que você usa? Não entenda a tática de maneira errada, tá? Pode ser uma estratégia ou é uma coisa natural sua mesmo? É um pouco de cada coisa. Da parte, assim, minha, eu tenho muito isso, né? Às vezes eu falo com as pessoas que eu acabei de conhecer, como se eu me conhecesse há 10 anos. Eu tenho isso, eu sou carioca cabeça. Nesse ponto, que carioca é muito assim, né? Gosto de falar, sou comunicativa. Tipo assim, é claro, tem meus momentos, assim, pra mim, que é a tia tranquila, mas na maioria dos momentos eu sou muito aberta, né? A comunicação. Eu sou comunicadora desde sempre. Então, é uma coisa muito minha. E também é uma tática no sentido que eu viso muito essa questão da disrupção. E isso é uma tática disruptiva, né? É você fazer um pouco diferente e aproximar aquela pessoa de você. Porque, afinal de contas, a pessoa que presta o serviço acaba esquecendo, muitas vezes, quando se distancia demais do público, que ela também é público. Eu também sou público. Eu presto um serviço, mas eu também consumo todos os dias de muitas pessoas diferentes. Então, eu tenho uma abordagem que eu gostaria que tivesse comigo. Se eu não gosto de ser tratada friamente, eu não vou tratar os outros assim. Claro que a pessoa tem toda a liberdade do mundo chegar e falar, ó, tá demais. E isso também faz parte tanto de mim quanto da tática. Você tem que ter o seu espaço pra falar. Todas as pessoas têm que ter o seu espaço pra se expressar. E cada uma do seu jeito, todas convivendo bonitinho. Eu acredito muito nisso. Então, eu acho que é um pouco dos dois. Não, então, Gabi. Mas me fala. Você disse que caiu de paraquedas, né? Na área da beleza, no salão de beleza. E você antes era vendedora. O que é essa parte de ser vendedora? Porque, no fim das contas, a gente sempre é vendedora, né? Ainda mais você agora é empreendedora. Você tem que vender teu serviço. Então, me fala o que isso te ajudou na carreira de cabeleireira agora. Olha, nossa, essa base que eu tive... Acho que eu fiquei uns cinco anos também nessa área. Não. Um pouco mais, talvez. Enfim, não lembro. Mas, esse tempo que eu fiquei, inclusive, pulando de loja em loja de empresa em empresa, porque essa área de vendas é assim, né? Geralmente, as pessoas pulam muito de uma empresa pra outra. Tem gente que não, mas a maioria eu acho que sim. Eu aprendi muito... Ah, peraí, como eu vou elaborar isso? Vendas, pra mim, sempre esteve assim, no meu sangue. Marketing e vendas. Então, pra mim, sempre foi muito fácil vender, nem que fosse vender assim. A minha imagem. Vender a minha imagem, vender uma roupa, vender um sapato, vender um negócio. Só que, na loja, trabalhando nas lojas, eu consegui, além de exercitar muito isso, pegar algumas técnicasinhas de vender e já fui entendendo que eu poderia adaptá-las para esse meu estilo. Então, esse tempinho que eu fui treinando, pegar o que me ensinavam, mas não fazer exatamente daquele jeito, fazer um pouco do meu jeito, me fez já ter, assim, a cabeça mais aberta e uma coragem maior de quando eu comecei a fazer o meu, né, quando eu comecei o meu negócio, de vender de uma forma um pouco diferente, que entra até no que a gente estava falando antes. Vender por todo esse tempo me ajudou muito nisso e eu acho que essas duas coisas combinadas me ajudam ainda nas minhas outras aptidões que eu também tenho e que eu também, né, desenvolvo, tenho desenvolvido. Assim, eu não conhecia esse termo, mas hoje eu digo com propriedade que eu sou uma pessoa multipotencial. Pessoas multipotenciais são aquelas pessoas que têm duas ou mais aptidões, duas ou mais carreiras, que acreditam em se desenvolver em todas, em fazer realmente carreira, dinheiro, sucesso, com mais de uma carreira, com mais uma forma de pensar, de se comportar, de... Enfim, a gente é apaixonado por muita coisa, mas na vida, muitas vezes a gente não tem oportunidade de desenvolver todas elas. Eu aprendi que existem outras pessoas como eu e que eu não preciso ter medo de desenvolver essas coisas porque existe mercado pra isso. E hoje até existem pessoas, né, eu aprendi isso com uma amiga minha, com a Ana, a Luísa Bessa, ela é ótima, ela fala muito da apostoria e, enfim, é super maneira pra falar disso, mas eu não manjo tanto, assim, da parte técnica como ela manja, mas eu consegui entender que eu faço parte disso e que, pô, entendendo que você é uma pessoa multipotencial, você já tem, não só uma coragem maior, tipo, ou, poxa, tem um lugar pra mim, isso da coragem pra mim, mas você consegue entender que, tipo, tá, é possível, é real, e agora, o que que eu vou fazer sobre isso? Você sai do campo 2 e 10 e começa a agir, né? Exatamente, eu acho que toda experiência é válida, você tem que aprender com aquela experiência e você sempre tira realmente uma habilidade, né, no teu caso foram as vendas que depois passou, você fez um treinamento pra virar cabeleireira e agora você tem o teu salão e eu queria falar sobre isso contigo, né, que é o principal tema do programa, que é conversar sobre os bastidores do empreendedorismo e aí eu queria entender quando que você desistiu de trabalhar pra alguém e decidiu criar o teu próprio negócio. Nossa, isso é pesado, hein? Na última empresa que eu trabalhei como vendedora, eu tive um pega-paca-paca com a minha gerente e a gente tinha uma relação muito estranha, sabe? E eu fui começando a ficar meio traumatizada por conta dessa relação, que não foi nem um pouco saudável pra nenhuma das duas pessoas, eu acho que todo mundo teve sua parcela de responsabilidade naquela situação, né, todo mundo é adulto, mas essa coisa, assim, essa desilusão com a relação com a pessoa que era minha superior mudou muito as coisas pra mim, foi um divisor de águas, porque ali eu consegui perceber que trabalhando pros outros eu não ia conseguir ir tão longe nas minhas ideias, no meu modo de pensar, em como eu posso contribuir pra comunidade que eu tô trabalhando, pras pessoas que eu tô atendendo, como eu posso, né, ter atitudes disruptivas nesse mercado se eu sou travada, se eu tô presa, se eu não recebo uma promoção, se eu não tenho perspectiva de crescimento, se eu não tenho voz na empresa, então tudo isso foi, assim, um baque muito grande pra mim e ainda enquanto eu tava na loja e ainda nessa birra, nessa briguinha idiota, eu comecei a expandir a cabeça, parece que o mundo se abriga, assim, e eu falei, eu não posso ficar parada aqui, o que que eu tô fazendo aqui? Aqui não é mais meu lugar, e aí eu fui, foi isso, uma desilusão que me impulsionou pra frente. Sim, tudo bem, você ficou desiludida, fez o curso que você falou de cabeleireiro, começou a trabalhar com esse rapaz na barra, você pode citar o nome dele? Posso, eu trabalhei com o Bruno Dante, eu trabalhei com ele quando o salão era pequenininho. E aí quando o começo pra você vir a ter o seu salão foi começar a atender clientes em casa, foi isso? Isso, e antes de eu trabalhar com o Bruno, eu já trabalhava em casa, eu já ia arriscando algumas coisas, eu via, eu sempre fui muito fácil de absorver certos tipos de informação dependendo de como ela é passada. Então eu ia, às vezes, procurando conteúdo de cabeleireiros que faziam o tipo de corte que eu queria aprender, ou o tipo de cor que eu queria aprender, e aí eu misturava com o que eu já tinha aprendido, e eu mesma ia meio que criando as minhas técnicas. Algumas coisas davam certo, algumas coisas não davam, mas eu sempre deixei uma margem aí pra evitar constrangimentos com clientes. Testava mais coisas em pessoas que não eram, tipo, clientes que estavam pagando, pegava modelos... Aquele famoso trabalhar de graça, né? Que se for feito da maneira certa, que é pra você ganhar experiência e criar maturidade, é muito importante. Concordo plenamente. Eu vejo, assim, eu vejo todas as pessoas de sucesso que eu venho conversando e acompanhando, falam sobre isso. E muitas vezes as pessoas acabam fazendo isso da maneira errada. A pessoa, ah, não, vou fazer esse trabalho de graça, só que faz nas coxas. Você tem que fazer o trabalho da tua vida, que aquilo é um portfólio, aquilo faz teu nome, e faz justamente você criar uma rede de contatos. E não só isso, cara, essa é a parte ainda óbvia da coisa, né? Mas quando você pega algo pra testar porque você quer entender aquilo, eu acho que você absorve muito melhor e você tem maior poder de criação. A sua criatividade vai mais longe. Às vezes você sente que aquilo ali é um trabalho muito mais gratificante do que você simplesmente fazer de forma mecânica aquilo que todo mundo já sabe e que foi o que você aprendeu primeiro. Então, eu acho que é uma coisa mais expandida, os horizontes mesmo. Mas você precisa querer e você precisa estar disposto a realmente, como você falou, fazer o trabalho da tua vida ali. Porque tu tem que entender que é pra você, irmão. Não é pra agradar o outro, é pra você. Exatamente, é. Isso mudou o jogo pra mim quando eu comecei a... Isso trabalhando em empresas mesmo, eu comecei a ver que aquele trabalho, eu tinha muito na cabeça que o trabalho era pro chefe ou pra empresa. E depois eu comecei a pensar assim, não, tem que fazer pra mim. Se eu não trabalhar forte aqui, eu não vou melhorar como profissional. Então, essa é a ideia. Eu acho que muita gente não trabalha direito, reclama do chefe e fala assim, não, quando eu tiver minha empresa, pô, eu vou fazer acontecer. Isso que eu queria falar contigo, né? Pra gente falar de verdade as dificuldades de ter uma empresa, de ser empresária. Porque tem muita essa dualidade no Brasil. As pessoas de classes mais baixas, no fim das contas, começam a bater muito nos empresários. E muitas vezes, quando a gente... As classes mais baixas pensam em empresários, elas pensam num cara, na Coca-Cola, numa empresa grande. Mas assim, a Gabi Aguiar, que tá aqui conversando com a gente, é uma empresária. Uma empresária pequena. Mas assim, esse é a grande parte dos brasileiros. São os empresários pequenos. E aí, eu queria que você falasse dessas dificuldades, dos bastidores mesmo. Sim. Ó, vou começar falando, que primeiro, eu entendo tudo o que as pessoas falam. Eu acredito que existem realmente empresas que exploram os funcionários, que não têm, assim, a melhor postura. Não só com os funcionários, mas às vezes até com o público, né? Isso a gente vê muito. E cada dia a gente vê mais coisas desse tipo expostas. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é importante as pessoas falarem, sim, o que elas pensam. E também vejo que hoje tem muita gente, talvez não todo mundo, mas tem muita gente que já enxerga a diferença entre uma empresa grande que não tem uma postura legal e uma empresa pequena que tá pra... Sei lá, que tá fazendo o seu corre. Entendeu? Acho que é muito de filtrar também. É muito da gente filtrar. Porque, cara, coisa ruim vai ter sempre muita gente pra falar. Mas a gente tem que escolher também se a gente vai focar naquilo que é ruim ou se a gente vai focar naquilo que é bom. E ainda, se a gente vai pegar aquilo que falam de mal da gente e transformar esse feedback negativo num feedback positivo. Eu acredito nisso. Eu acredito, sim, que a voz das pessoas que estão consumindo o nosso produto são importantes. E muito. Porque se a gente não tiver aquele cliente, quem a gente é como empresa? Entendeu? A gente tá servindo alguém. Só que, ao mesmo tempo, também sinto, em algumas vezes, alguns momentos, que algumas pessoas perdem a linha, sim. Que não entendem muito bem como funciona esse lado de quem tá começando a empreender ou de quem tá passando por dificuldades. Então, às vezes, acontece alguma mudança, assim, no atendimento ou no produto por algum motivo. Às vezes, as pessoas são realmente muito duras, né? É igual comentarista de YouTube. Falei! A galera, tipo, vá, tá, ama criticar. Isso é normal e, infelizmente, também é uma coisa que é muito do brasileiro, né? O brasileiro gosta de reclamar que é uma coisa maravilhosa. Mas, assim, sobre as dificuldades em si, cara, eu vou dizer pra você que eu sou muito privilegiada porque o que eu faço hoje tá em ascensão, né? E não só isso, eu me dedico e eu acho que eu mostro tanto o que eu tenho pra mostrar, eu digo tanto o que eu tenho pra falar, que eu não sei se foi por cansar as pessoas ou por ter algo realmente interessante pra falar, que as pessoas começaram a prestar atenção em mim. Que seja o mínimo, meu público não é tão grande assim, não é uma larga escala. Mas é fiel, né? Mas é fiel e isso importa muito. Pois é, isso importa muito. O tal do engajamento, né, Gabi? Pois é, cara. Eu não sei muito bem responder tua pergunta, ou não sei se eu vou atender as suas expectativas qual a resposta dessa pergunta, porque eu passo por coisas no meu dia a dia que, obviamente, não são fáceis todas. Passo por coisas de boa e por coisas que não são de boa, mas, ao mesmo tempo, eu me faço entender. Eu me posiciono como pessoa e como marca de uma forma que é assim, se aquela pessoa chegou a falar mal de mim, eu nem vi, nem vi. Porque é aquela coisa que eu acho que você também, principalmente o empreendedor que é pequeno ainda, né? Eu acho que ele tem que saber filtrar muito bem, não só os feedbacks, mas qual a postura que ele vai ter com relação a ele mesmo e em relação aos outros. O que é que vale a pena você ir ali brigar? O que é que vale a pena você ir ali remediar? O que é que vale a pena você se pronunciar? O que é que vale a pena você levar pro coração? O que é que vale a pena pra você? Eu acho que isso muda muito de pessoa pra pessoa, de CEO pra CEO. Isso, a coisa do CEO, vai transformar a postura da empresa. E eu não acredito que é o cliente que escolhe a gente, é a gente que escolhe o cliente. Então, será que a gente tá escolhendo certo? Será que a gente só deu azar? Eu paro muito pra me perguntar esse tipo de coisa. Então, eu acho que dentro das maiores dificuldades, essa é a maior pra mim. Filtrar. Saber filtrar. Tentar entender. Não só ter empatia, mas entender o quanto de empatia que estão tendo com você. E, se necessário, abandonar esse cliente, cara. Isso que eu ia te perguntar. Você tem esse filtro de dispensar um cliente, um cliente chato, por exemplo? Tenho. Um cliente chato, cara. Como que você faz pra dispensar um cliente? Na vida, eu não sou uma pessoa tão paciente assim. Mas no trabalho, cara, é incrível. Parece um milagre. Eu passo da porta do salão, eu viro a matéria. Eu crio uma paciência que eu não sei de onde vem. Então, assim, eu acabo não tendo muito problema. Ou, quando eu tenho algum problema, eu me posiciono de uma forma simpática, porém firme. O que faz, muitas vezes, até a pessoa não voltar mais. Eu não preciso escolher uma pessoa. Eu não preciso mandar ela embora. Às vezes, só, assim, o mínimo da distância necessária e de dar o tempo pra essa pessoa pensar, ela mesma entende que, porra, aqui não é mais o meu lugar. Não é pra eu ir lá mais. Às vezes, não bateu, né? Não é uma coisa assim. Você é com o peixe. Você não é a profissional pra ela, né? Mas eu me posiciono. Eu não deixo de me posicionar. Isso é um fato. Mesmo que eu faça isso da forma mais doce, carinhosa e atenciosa do mundo. Eu não vou deixar de me posicionar. Eu posso calar a boca, mas o silêncio também é um posicionamento, muitas vezes, né? Então, assim, é muito de você sentir cada situação. E como eu lido todos os dias com o dia a dia do salão, ainda não é um momento onde eu tô mais no escritório do que no salão, eu consigo presenciar essas situações e resolvê-las, assim, com muita facilidade. Talvez mais pro futuro, o negócio crescendo um pouco mais, eu não sei te dizer como que eu vou lidar com isso. Que aí eu já vou ter que mudar o mecanismo. Mas enquanto eu tenho total, assim, visão panorâmica do recinto do que tá acontecendo nele, eu consigo dar essa filtrada. Mas sim, eu me posiciono e sim, eu descarto pessoas. Porque eu acredito que é uma via de mão dupla. Eu não tô fazendo um favor pra ninguém. É uma prestação de serviço e tem que existir respeito no meio dessa prestação. Assim como quando eu erro e a pessoa me reclamar, eu me retrato também. A gente conversa, a gente se entende ou não, mas eu dou meu melhor ali, todos os dias. Pra mim é sobre isso, entendeu? Não, perfeito. Com isso também é aquela coisa, é a maior dificuldade. Pra mim essa é a maior dificuldade, ponto. A maior dificuldade é lidar com os clientes, é isso? É lidar com cada situação da forma que cada situação merece. Entendi, mas e a Gabi como chefe? Como é que você é como chefe, como líder? Como você queira chamar? Mas assim, como você gerencia pessoas da tua equipe? Vamos chamar assim, pra ficar melhor. Bom, olha, eu tô descobrindo isso agora. Eu tenho uma equipe há muito pouco tempo, mas eu tô muito feliz com a minha equipe. Ainda não deu tempo de dar problema lá. Mas eu acho que também não vai dar, não. Quer dizer, sempre tem atrito, mas eu acho que problema não vai rolar. Espero que não. Mas assim, a forma como eu lido, eu vejo meu funcionário como tipo uma massinha de modelar. É uma massinha a ser moldada. Cada pessoa tem uma cor, cada pessoa tem uma textura, cada pessoa tem um jeito. Às vezes você combina duas cores e não dá certo. Às vezes você vai tentar fazer uma maçaroca da marrom, né? Você quer chegar naquela cor maravilhosa. Lembra do Jardim de Infância? Você quer chegar numa cor linda, mas você não sabe que você juntar todas as cores da marrom. Vai ficar aquela cor neutra. Nada. E o que você conseguiu com isso? Não o que você queria. Então eu vejo meu funcionário como uma massinha de modelar. A gente aperta, a gente solta. Mas sempre a gente vê quem ele é. Quem ele é? Até onde eu posso ir com ele? O que é respeito? O que é a falta de respeito? Onde está esse limite? Entendeu? Porque eu acho que antes de tudo o funcionário tem que ser respeitado. E quem ele é tem que ser respeitado. Se ele não atende as suas necessidades como chefe, como líder, gerente, etc. Ou da sua empresa. É simples assim. A parceria acabou. Não tem por que ter mais do que isso. Se não está cumprindo sua função. Se você molda. E ainda assim aquele pedaço de massinha não encaixa no todo. É tchau. Para mim é muito simples. Mas até chegar nesse ponto. Eu acredito que todas as escolhas. Pelo menos na minha empresa. Todas as escolhas são das minhas funcionárias. Eu digo assim. O ambiente tem que ser assim, assim, assim. O modo de atender tem que ser assim, assim. O padrão de atendimento é esse aqui. E eu vou precisar disso de você. Tenho liberdade para dizer para você o que eu estou precisando. Da melhor forma que eu achar possível. A pessoa diz. Ok. Então eu digo. Então você tem liberdade para me apontar. Quando eu precisar te dar algo que eu não esteja te dando. Beleza. Mas sempre com muito respeito. Muita conversa. Porque assim. Para mim, cara. Eu quero que as pessoas sejam livres, sabe. E eu como dona da empresa. Pô. Eu sei que se eu perder meu funcionário um dia. Porque ele saiu. Sem ser por conta de alguma desavença. Vamos supor. Está tudo indo. A carreira da pessoa está decolando. O salão está decolando. Está tudo maravilhoso. Eu sei que se eu perder essa pessoa que trabalha para mim. É porque eu fiz um trabalho do cara. É porque. Eu não sei se pode falar palavrão aqui no seu canal. Mas. A gente dá aquela mutada no palavrão. Mas tranquilo. Pode falar assim. Então está bom. É porque eu fiz um senhor trabalho. Reformulando a frase. É. Porque assim. Eu acredito que quando o funcionário é bom. Se ele quiser, ele vai embora, cara. Mas é aquela coisa que eu vou sempre olhar ali e falar. Pô. Foi eu que fiz. E não só isso. As pessoas vão saber que quem criou aquilo ali. Quem ajudou a criar aquilo ali. Quem moldou aquilo ali. Fui eu. Então para mim isso é muito importante. Às vezes é legal você abrir mão até do seu dinheiro. Não para você ter um reconhecimento. Mas você adentrar novos mercados. Porque imagina. Minha funcionária. Pô. Ela é maravilhosa. Mas ela recebeu uma baita oportunidade. Sei lá. Lá em outro país. Pô. Meu sonho é abrir salão lá nesse outro país. Aí ela vai para lá. Faz o nome dela. E diz para as pessoas. Pô. Eu aprendi aqui nesse salão da Gabi. As pessoas passam a conhecer o salão da Gabi lá naquele país. Eu começo a criar uma nova possibilidade de adentrar aquele mercado daquele país. Então para mim. O funcionário. Ele faz parte da minha visão. A curto, médio e longo prazo. Se eu fiz um bom trabalho, ele pode muito bem. Embora que eu não vou perder absolutamente nada com isso. E se tudo for sempre conversado. Para mim, comunicação é tipo, pô, a base de toda boa relação, cara. Seja de família, de amigo, de trabalho, tudo. São relacionamentos, né, Gabi? Exatamente. Porque a gente está lá com aquela pessoa todo dia, cara. A gente é responsável também por ela. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que muitas vezes o funcionário acaba confundindo. Quando você é muito... Você dá muita liberdade, pelo que eu entendi. Você dá feedbacks diários, né? A comunicação que você falou que é muito importante. Então quando alguma coisa está errada, você fala. Mas assim, quando a pessoa é muito simpática, como é o teu caso. Muitas das vezes os funcionários acabam confundindo aquilo como uma amizade. Que não tem nada de mais. Mas aí acabam passando do limite. Como você consegue manter esse limite profissional? Eu acho que é aquela coisa da massinha de modelar que você aperta, você solta. Você mexe para cá, você mexe para lá. E você sempre aprender a não só dizer coisas positivas daquela pessoa. Mas você também apontar aqueles pontos que ela quer melhorar. E deixar sempre claro que assim. Não sou tua mãe. Não sou tua babá. Não sou tua amiguinha. Sou tua chefe. Mas estou contigo. E ao mesmo tempo sou tua parceira. Então eu acho que muitas vezes a pessoa precisa de um choquezinho de realidade. Que eu, a minha forma de atentar essa pessoa para esse choque de realidade. É chegar, sentar e falar. Olha só. Tá bom. Mas pode ser melhor. Desse jeito. Isso aqui não está funcionando. Será que rola mudar? Não é nem para mim, é para você. Você dá o contexto no geral para a empresa também, né? Isso, isso. Eu acho que a comunicação é um pouco de agra. Eu acho que muitas vezes até o chefe, vamos chamar assim, né? Que é o chefe, na pior maneira da palavra, ele reclama muito do empregado, mas ele não dá contexto nenhum. Ele simplesmente, então, vira um negócio pessoal. E acaba agredindo a pessoa e aí é ruim para todo mundo. Exatamente. É aí que eu entendo as pessoas que reclamam, cara. Não dá nem para falar. Eu já trabalhei assim também. Foi por isso que eu parei de trabalhar para os outros. E agora a minha meta é mudar o mercado, mudar o meu mercado, para que essa comunicação seja mais clara, que haja mais respeito e que exista um contexto. Sempre. Para tudo que for dito, para tudo que for feito. Porque eu acho que o combinado não sai caro nunca. Nunca, nunca, nunca. Mas as pessoas pecam muito nisso. Tanto assim, o funcionário de, às vezes, ficar com receio de se expor para aquele chefe, quanto do chefe de ficar com medo de passar fraqueza para o funcionário. Todo mundo é ser humano, todo mundo é forte, todo mundo é fraco, gente. Só que cada um tem seus pontos que precisa mais ou menos trabalhar. Simples assim. Então, a questão de você identificar como líder, identificar os pontos daquele teu funcionário, você pode ajudá-lo. Você nunca faz nada para ninguém, nada. Mas você faz pela pessoa, não para a pessoa. Apontar aquelas questões que você observa com uma pessoa de fora. E aí, cabe aquele teu funcionário resolver ou não. E aí, vamos ver o que vai rolar. Mas... Eu acho que a palavra importante que você já citou, sem citar ela, é autorresponsabilidade. Você falou mais atrás, exatamente isso. Muitas das vezes, nesses erros dos funcionários, você colocou aquela pessoa num lugar errado. E muitas vezes, a pessoa nem para para analisar e pensar, será que eu coloquei aquela pessoa na função errada? Ela já acha que a culpa é do funcionário. Então, assim, eu acho que o líder, ele tem que refletir também. É muito sobre gerir pessoas. E se, de repente, qual foi o erro dele naquela posição, né? Sim. Pô, e olha que legal, você falou disso. Eu vou até falar uma outra coisa que eu não sei se você estava pensando em perguntar, mas eu vou falar. Vamos lá, vamos lá. Que, assim, acho que dentro da função do líder... Pô, é função do líder fazer aquela pessoa entender, ajudar nesse caminho de fazer ela entender o que ela gosta mais de fazer. O que ela se sente bem, o que ela é boa fazendo, cara. Para você desenvolver aquele ponto certo e não o ponto errado. Porque, às vezes, a pessoa vai passar anos naquele ponto ali que você decidiu o que é bom para ela, mas que ela não decidiu o que é bom para ela. Então, é uma coisa que você tem que chegar num consenso para você trabalhar aquela pessoa para o melhor dela, para ela fazer o melhor dela dentro da sua empresa. Todo mundo ganha, no final das contas, né? Justamente é a função do líder, do mentor, né? Que chama. Isso. E todo mundo tem sentimento, gente. Pelo amor de Deus. O líder não é aquela pessoa intocável. Não é. Entendam de uma vez por todas. Não é. Pode até fazer que é. Pode até ser difícil lidar com aquela pessoa, mas entenda, cara. Às vezes, uma coisa que aquele chefe faz contigo é mais problema dele do que teu. Exatamente. Rola muito disso. Muito. Infelizmente, mas rola. É, Gabi. E deixa eu te falar. Agora você está com o teu salão, agenda lotada. O que você pensa, assim, para o futuro? Você já falou que você quer mudar o modo como as empresas tratam os funcionários. É um pouco isso também, né? Mudar essa ideia que, às vezes, o empreendedor tem errado na hora de gerir as pessoas. Beleza. Além disso, quais são outros planos que você tem para o futuro, assim? Futuro a curto prazo. Curto prazo. Eu acho que isso poderia se encaixar no médio, mas eu vou botar para o curto, porque eu gostaria de realizar no curto prazo, se a pandemia deixar. Hoje eu tenho um estúdio que fica numa sala comercial. Gostaria de mudar para uma loja de rua mesmo. Talvez não na rua, rua, mas uma loja. Gostaria de mudar para uma loja. Expandir, deixar a cara do salão mais com a minha cara e a cara das clientes, a cara das pessoas que trabalham comigo. Enfim, deixar a coisa mais a lança-cara, um ambiente ainda mais receptivo. Eu sei que o ambiente que eu atendo hoje é bem legal, mas eu gostaria de melhorar ainda bem mais isso. Gostaria de começar a fazer esse teste, que eu falei que eu ainda não tenho muita experiência, mas de lidar com o público num volume maior, num fluxo maior, ver como se daria essa questão de lidar simplesmente com as pessoas que estão passando e entraram para ver qual é a do salão. Eu acho que isso é o próximo fase do estúdio, onde eu vou conseguir ter conhecimento, criar know-how para aparecer com iniciativas maiores e melhores para atender o público que eu já tenho e para o público novo que vai chegar. Então, assim, minha meta maior a curto prazo, a primeira de todas é mudar essa questão do estúdio. A segunda é, na verdade, uma das coisas que eu já comecei, que foi trabalhar, começar a trabalhar com uma pessoa, criar uma equipe de marketing, né? Começar a me posicionar melhor nas redes sociais também. Quero que o salão cresça nas redes. Quero que as pessoas, que mais pessoas que têm negócios, que são consumidoras, conheçam o método Gabi Aguiar e fazer desse método um projeto maior no futuro, que eu ainda não posso dar detalhes, mas que já está até em andamento. Mas, assim, meus planos de prazo são isso. Mas eu achei interessante esse negócio do método Gabi Aguiar. Você não pode falar ainda, né? É, posso. O método Gabi Aguiar, na verdade, ele vai englobar a partir da finalização, que eu sinto que muitos profissionais têm uma dificuldade de finalizar cabelos fechados. Às vezes a pessoa tem ali uma visão legal. É profissional? Sabe cortar um cabelo fechado? Sabe finalizar um cabelo fechado? Mas não tem aquele pulo do gato. Eu quero oferecer o pulo do gato para as pessoas, que elas entendam que não precisa ser difícil. Eu passo muito isso para as minhas clientes e gostaria de começar a passar mais para os profissionais também. Que não precisa ser sacrifício todo. Ah, quem disse? Queria treinar, começar a treinar os profissionais também. Isso! Uma forma que vai agradar a todos de fazer as pessoas conhecerem e implementarem esse método para facilitar a vida delas e das clientes. Entre essas coisas, como finalizar o cabelo, como prestar uma consultoria maneira. E esse é o início do projeto, mais ou menos. Essa é a base desse projeto que está se formando. Esse é o método Gabi Aguiar, o método de finalização. Futuramente, o método de corte. E o método de atendimento, consultoria, etc. E, assim, fazer de um jeito que fique muito claro para o profissional, para que ele deixe muito claro para o cliente. Porque eu tenho essa filosofia no salão de que a gente não esconde nada de ninguém, entendeu? A gente... Pô, tu foi lá, tu fez consultoria com a gente. A gente não tem por que esconder nada do nosso método com você. Basicamente, a experiência que você passou lá, que você vai poder dizer o que você achou, é transformar isso num método, basicamente. É transformar essa experiência num método, para que os clientes possam ter essa experiência de uma forma mais fácil, numa maior escala, entendendo tudo, saindo bem feliz. E que o profissional também tenha como proporcionar isso para o cliente de uma forma tranquila. É, entendi. É uma simplicidade maior para o cliente. E também, o que eu achei muito interessante, falando da minha experiência, é do pós-atendimento. Que eu vejo muitos profissionais, no pré e no atendimento, eles dão uma atenção fantástica. E aí, depois, você sai de lá, é como se você nunca tivesse existido para aquela pessoa. Então, assim, justamente por isso que eu acho que a tua taxa de retenção de clientes é muito grande. Porque você faz aquele pós-atendimento, você se dedica mesmo. Então, o cliente... Eu acredito que a gente tem que cuidar, pô. A gente tem que cuidar uns dos outros. Não só eu cuido das pessoas, as pessoas cuidam de mim também. Então, Gabi, o papo foi excelente. Espero que tenha agregado muito a quem está assistindo a gente. E, para finalizar, eu sempre peço para o meu convidado dar uma referência de um livro, ou algum canal, Instagram, algo na mídia social que ela acompanha. E para outra pessoa também ter como referência. Beleza. Mas, antes de falar, eu queria agradecer. Gostei tanto. Achei a experiência maravilhosa. É a primeira vez que me entrevistam assim. Eu achei muito maneiro. Me senti muito à vontade. E, pô, está de parabéns. Mas vou falar... Que legal, que legal. É... Livro, assim, da minha área. Até existem alguns. Mas eu não sou tanto de ler livros sobre cabelos. Eu consumo mais conteúdo online mesmo. Mas, assim, de livro, que me ajudou muito na minha profissão e em todas. E, principalmente, nessa parte de gestão de pessoas. Porque tem muitas lições que dali você pode tirar. É a arte da guerra. É tipo o meu livrinho de cabeceira. Vira e mexe, eu abro uma página aleatória. Sabe aqueles livrinhos que você abre página aleatória e quer ler uma mensagem para o seu dia? Eu faço isso com a arte da guerra. Então, de livro, é a minha sugestão. Para quem trabalha com gestão de pessoas. E para quem quer pegar uma maliciazinha da área também, né? Do empreendedorismo, eu acho que ajuda muito. Basta saber interpretar. E, de arroba, vou indicar dois. Pode? Pode. Pode. Vamos lá. Vou indicar um arroba para quem ainda não conhece muito esse mundo de cabelos e etc. Que é o arroba Sputnikahair. Esse perfil é muito legal. Porque, além de ser muito visualmente agradável de olhar, explica muito coisas muito legais para pessoas que entendem pouco, para as pessoas que entendem médio, para as pessoas que entendem muito. Sem falar que são os cabelos maravilhosos que, de vez em quando, vão passar todo o seu feed e você vai curtir e vai achar maneiro. Bom, porque alegra o teu dia, né? Pois é, é legal. Alegra é o meu. E para quem é da área, para quem é profissional da área, eu recomendo muito, 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 assim, de olho fechado, o perfil da Ana França. Que é arroba Ana, underline, afranca. A Ana, ela dá umas mentorias maravilhosas que eu estou aí para fazer uma mentoria com ela, inclusive. Ela tem uns cursos muito maneiros. E ela não só ensina os profissionais, assim, como se portar no mercado de trabalho e na internet, mas ajuda o profissional a entender meios de como ele pode se valorizar mais dentro do mercado. O que eu acho que é uma coisa muito, 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 muito importante, né? Que tem que ser abordada com os profissionais. Então, essas são as minhas recomendações. Perfeito, Gabi. Muito obrigado. E para quem está assistindo, até a próxima. Sersti literais. E para quem está assistindo, até a próxima.